Abertura O povo consagrou É dadá, é maravilha, é maravilha, dadá 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 De gol em gol assina de um vencedor E a solucionate que ele implementou Fez tudo com amor, inclusive o amor É pura simpatia, o cara é show E lá dentro da área ele quem era o dono Viu o mundo da bola todo a seus pés Não tem placar em branco com dadá em campo Reza a lenda que um dia já fez mais de dez E lá dentro da área ele quem era o dono Viu o mundo da bola todo a seus pés Não tem placar em branco com dadá em campo Reza a lenda que um dia já fez mais de dez É dadá, é maravilha, é maravilha, dadá 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 Voou, parou no ar o negro beija-flor Correu o queixo no ombro a massa delirou De joelho ou canela o que vale é gol Dado a peito de aço o povo consagrou E lá dentro da área ele quem era o dono Viu o mundo da bola todo a seus pés Não tem placar em branco com dadá em campo Reza a lenda que um dia já fez mais de dez E lá dentro da área ele quem era o dono Viu o mundo da bola todo a seus pés Não tem placar em branco com dadá em campo Reza a lenda que um dia já fez mais de dez É dadá, é maravilha, é maravilha, dadá É dadá, é maravilha, é maravilha, dadá É dadá, é maravilha, é maravilha, dadá É dadá, é maravilha, é maravilha, dadá